Finge que não me conhece, quem te leva a voar? Olha tá, o céu sobra de nós Finge que não me conhece, quem te leva a voar? Olha tá, o céu sobra de nós Talvez um dia dê certo Força pra ti, céu aberto E céu aberto, a se abre igual na chuva Fica molhada, não foi pela chuva Olha o meu fundo, essa mente burra Cravo o clipe no meio da rua Sprat, mas a que a cor da sua mula Fala, mas a minha família é uma puta Finge que não me conhece, quem te leva a voar? Olha tá, o céu sobra de nós Finge que não me conhece, quem te leva a voar? Olha tá, o céu sobra de nós Finge que não me conhece, quem te leva a voar? Olha tá, o céu sobra de nós E aí Finge que não me conhece, quem te leva a voar?